Há clientes em uma casa lotérica no Valentina. Nós mostramos aqui. Semana passada o povo estava esperando a casa lotérica abrida lá de fora. Os cabas de peça se passaram por clientes e levaram tudo, celular, relógio, cordão, pulseira dos clientes que estavam na fila. Jaceline Marques, ao vivo, traz mais informações sobre essas prisões. Alô, Jássia, com você. 23 anos e já conhecido da polícia. A roupa que ele utilizava no dia do crime é essa aqui. Doutor Braz, como foi que o senhor chegou nessa prisão? Então, desde o início do ocorrido, dessa tentativa de assalto na lotérica, a equipe da DCC Pato passou a diligenciar. Então, colhemos informações, tentamos identificá-lo. Conseguimos identificar, localizar o seu endereço e na manhã de hoje, quando fizemos a incursão em sua residência, encontramos lá a vestimenta utilizada, a bolsa também que ele utilizou nas imagens. Ele foi reconhecido já pelas algumas vítimas, porque, além dele não ter conseguido o assalto à lotérica, ele começou a efetuar alguns assaltos, alguns presentes lá. Quantos assaltos? Até agora tem quatro assaltos. Então, essas vítimas agora vão comparecer aqui na delegacia para fazer o reconhecimento. Mas ele, ao ser interrogado, já confessou o crime, já disse que realmente participou, estava utilizando uma arma de fogo e, por esse motivo, está sendo autuado. Henrique Nascimento da Silva, 23 anos, né? Ele já tem outras passagens? Isso, já tem passagens por 157, que é o roubo qualificado. Então, é um indivíduo que já está nesse mundo do crime já há um tempo. Inclusive, se disfarçando de estudante, né? Porque essa bolsa aqui é, inclusive, de estudante da rede pública, né? Municipal do João Sul. Exatamente. Possivelmente, essa mochila ia ser utilizada para a arrecadação da quantia, né? Qual é o destino desse vagabundo agora? Então, ele está sendo autuado em flagrante, vai ser comunicado ao juiz e vai passar para a audiência de custódia. E os demais, ele não agiu só, a gente sabe. Já tem informação sobre esses outros? Ele chegou a entregar algum? Ele falou bem por cima, mas a equipe já está diligenciando e, nesses próximos dias, o restante vai ser preso também. Obrigada, delegado. Está aí, Paulo Neto. Deixa eu tirar aqui esse papel para mostrar aí a vestimenta, né? Que mostrava lá no circuito de segurança que, de fato, era ele o suspeito de estar nessa ação criminosa, que, graças a Deus, agora está atrás das grades. Se passando por estudante, está aqui a bolsa da rede municipal de João Pessoa, mas de estudante ele não tem nada, viu? Ele é um profissional do crime. Eu volto com você, Paulo. Mas, enquanto você fala, e já agradecendo a você pelas informações e ao delegado Brás Moroni também, enquanto você fala ao vivo, a gente mostra a imagem recuperada do dia do assalto. Ele batendo, inclusive, com a arma no vidro que é blindado da lotérica e com essa mesma roupa, a camisa e a mochila que pertence à farda do município de João Pessoa, da educação do município de João Pessoa. Que ele usou, claro, para colocar os pertences das pessoas que estavam na fila e, muito provavelmente, deve ter pensado que iria conseguir também dinheiro do pessoal da lotérica. Agora, vejam só, minha gente. Olhem como a nossa lei, ela é falha. Primeiro, eu vou pegar o arremate de Jaceline, que disse assim, ainda bem, né, Paulo, que ele está preso, mais ou menos assim, né? Ninguém sabe até quando. Porque esse cidadão de 23 anos, esse menino santo, bom, né, ele vai passar, de hoje para amanhã, por uma tal de audiência de custódia, que pode liberar ele, mesmo ele sendo já um velho conhecido da polícia. Ponto 1. Ponto 2. Vocês prestaram atenção no que disse o delegado, que na conversa que teve com ele, ele já assumiu que é ele, não, era eu mesmo, tal, eu tentei, assaltei, roubei, meti a mão. Não foi? Pronto. Ele assumiu o crime. Está aqui para o julgamento. Se ele quiser mentir e mudar o depoimento dele, dizer, não, não era eu, não. Não, mas você disse aqui, perante a autoridade policial, tal, no seu depoimento. Sim, mas não era eu, não. Eu disse porque eu fui coagido, eu disse porque eu fui não sei o que, eu disse. Ele muda e não tem quem faça. Ele ser preso por conta disso. Não tem quem faça. Agora, vai fazer isso nos Estados Unidos ou em outro país? Mentir perante o juiz para tu ver o que é que acontece contigo?